Olha só, essa menina mandou, o Melissa, você não tá fácil, mandou sétima vez essa pergunta, né? Estou com o ovário esquerdo com o policístico e o direito limpo, engravido normal. Não existe isso, tá, meu amor? Não existe isso, pelo amor de Jesus. É igual você falar assim, tô com um chulé num pé só. Tem que lavar os dois, tem que ver o que tá acontecendo com os dois, tem que tratar os dois. Não existe um ovário estar com o policístico e o outro não estar, o outro estar limpo. Parece que um ovário com o policístico tá usando drogas, tá não, gente? Parece que ele tá usando uma cocaína, uma heroína, um trem injetável, um trem mais forte, uma droga pesada, né? Não, aquele ovário ali, aquele ali mexe com coisa pesada, tá sempre sujo, sempre na vida, sempre usando drogas, entendeu? E o outro não, o outro é o ovário limpo, aquele lá não mexe com nada. Não existe isso, gente, tá? Os dois ovários é um ovário só, é uma coisa só. Não tem como um ovário estar limpo, outro tá sujo. Até porque, gente, vamos combinar uma coisa? Não existe nada no nosso corpo que seja sujo. Eu vou repetir, pra vocês prestar atenção. Não existe nada no nosso corpo que seja sujo. A gente é limpa. Deus fez a gente estéreo por dentro. Estéreo no sentido de não ter bactérias, tá? De ser tudo sem nenhum tipo de bactéria, tudo limpinho. Mas a gente é não estéreo, a gente é fértil, somos todas férteis, tá? Então, uma coisa que me angustia muito, inclusive de pessoas que eu gosto muito, de nutricionistas que eu gosto muito, que usam esse negócio da limpeza do aquário. Eu não gosto disso. Porque a gente já, a tentante já tem vários estigmas, né? Vários traumas, né? Um dos traumas é que, sei lá, o ventre não tá, o colo tá vazio. O ventre tá vazio. A pessoa tá ansiosa, não pode ficar ansiosa. Tudo que faz parece estar errado. A ansiedade tá gerando a infertilidade. Aí a outra vem e fala que tem que fazer a limpeza do aquário. Eu não tô falando de uma não, tá, gente? Várias pessoas usam essa expressão, a limpeza do aquário. E eu sempre tento aceitar, mas eu vejo que isso deve fazer mal pra tentante. Porque ela pensa, poxa, se tem que limpar, porque tá sujo. Então as outras pessoas que conseguem engravidar sozinhas estão limpas. E eu sou suja. Então é mais um problema que a gente tá colocando no colo da tentante. Não bastasse todo bullying que sofre, não bastasse toda a parte psicológica que sofre, não bastasse toda a problemática envolvida em tudo isso, né? De ter que ouvir dos ginecologistas que ela não tá engordando porque tá ansiosa, ainda vai falar que o ovário dela tá sujo, cara. Sabe? Que ela tá suja por dentro, que ela tem que limpar o aquário. Nosso ventre é sagrado, somos todas limpas por dentro. Somos todas perfeitas por dentro. Não precisamos limpar nada. Não precisamos limpar o aquário. Somos limpas. Estamos, somos, fomos criadas a imagem semelhante de Deus. E por mim eu tento acreditar que a gente tenha sido muito mais que o homem, nós mulheres. Porque nós temos o poder da criação, da procriação. Deus entregou isso na nossa mão. Na verdade, o nosso ventre. Nosso ventre é limpo e é sagrado. Não aceite ninguém amaldiçoar o seu ventre. Seu aquário, se é que seu aquário quer dizer a parte reprodutora dentro de você, seu aquário é limpo. Toma posse disso, entendeu? Você não precisa fazer dieta pra limpar o aquário. Não existe detox na medicina. Detox, gente, é uma coisa que foi inventada. Na medicina não existe detox. Ah, vou ficar tomando esse suco de sei lá o que. Um suco que... Não tô falando pra comer mal, se alimentar mal. Só tô falando que o seu corpo é limpo. Seu corpo é limpo. Seu corpo não é sujo. Tome posse disso, viu? Porque não é porque você comeu um lanche, comeu uma pizza no final de semana que você precisa achar que você é uma pessoa suja e que aquilo que vai destruir sua vida e não vai fazer você engravidar. Pelo amor de Deus, as palavras têm poder também, viu? Profetiza a bênção pra sua vida. Profetiza que o seu útero é limpo, que o seu ovário é limpo, que o seu corpo é limpo, que o seu ventre é limpo e é abençoado e é sagrado. E que vai prosperar e que vai dar frutos, sim. E pra isso você não precisa fazer uma limpeza, fazer um detox, nada disso, tá, gente? Então não existe ovário limpo e ovário sujo. Mas tome essa bênção pra você. Nosso corpo é sagrado. Nosso ventre é sagrado. E ele é, sim, limpo. Porque Deus fez ele limpo, Deus fez ele perfeito e ele é abençoado. Abençoe o seu ventre, abençoe os filhos que vão vir do seu ventre. Abençoe eles. E saiba que eles são limpos e abençoados de fábrica. A gente não precisa fazer nenhum tipo de alimentação especial. A não ser que você tenha SOP e aí você tem que diminuir a sua quantidade de açúcar e de carboidrato. A não ser que você tenha endometriose, aí você precisa diminuir lactose e glúten. Beleza. Tirando isso, gente, é óbvio que eu quero que vocês se alimentem da forma melhor possível. Mas não é porque você vai ter que comer tudo coisa verde, porque senão vai dar tudo errado. Não precisa de nenhum tipo especial de alimentação pra você se sentir limpa. Você é limpa e você é abençoado em nome de Jesus. Então, peça muita atenção nisso, tá? Não estou aqui pregando uma alimentação errada, não é isso. Mas você tem que saber também que nem tudo é alimentação. E que eu não gosto em nada que vocês aceitem serem chamados de sujos. Porque vocês não são sujos, vocês não estão sujos. Deu bem entender isso, gente? Isso é muito importante, viu? É isso, meus amores. Muito obrigada. Recebam essa bênção, então. Em nome de Jesus, profetiza bênção. Profetiza a fertilidade na sua vida, pro seu ventre. Em nome de Jesus. E vamos correr atrás, viu? Só a gente pode correr atrás do nosso bebê. Ninguém mais tá nem aí pra gente. Só a gente. Então, vamos lá e vamos fazer acontecer. Marca uma consulta, faça seus exames, faça seu tratamento. Que ele vai vir. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.